Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walk Aircraft aqui, do nome do seu mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, hoje eu tô trazendo um top 5 textura para PvP, HG e Skywars galera Bom galera, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim É só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok galera? Não apenas se inscreva, mas acompanha vídeos aqui no canal E seguinte galera, vai funcionar da seguinte forma Como vocês podem ver aqui, eu já tô com uma texturinha ativada galera Essa textura aqui eu achei bem bonita, tá? Lembrando que eu vou deixar o link de todas as texturas que eu mostrei pra vocês aqui na descrição E essa primeira textura aqui galera, o nome dela é Nickpack 1.0, espero que gostem Bom pessoal, eu vou jogar aqui cada partida com uma textura diferente Pra mostrar pra vocês cada uma delas, ok? Beleza, vamos entrar aqui numa partida só e já volto Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver pessoal Agora eu consegui entrar aqui numa partida né, e vamos ver se a gente dá sorte Bom galera, essa textura aqui é bem leve, bem leve mesmo pessoal Quando vocês baixarem e colocarem no seu Minecraft, vocês vão perceber né Tipo, normalmente sem gravar, eu rodo meu Minecraft a uns 150 FPS né E quando eu gravo galera, ele cai pra mais ou menos, sei lá, 90, 80 por aí E com essa textura aqui que eu tô usando galera, eu tô rodando a uns 120 FPS gravando né E é isso galera, espero que gostem e vocês vão perceber a diferença também né Beleza, vamos dar aquela ruxada marota né, pra conseguir chegar ali antes dos malucos Ótimo, de boa Meu Deus, já tem maluco aqui já Morre parceiro, morre parceiro, já morreu parceiro Parceiro, morre parceiro, morre, morre Meu Deus do céu, o maluco aqui morreu galera Meu Deus, morre parceiro Isso galera, matamos o maluco né, de boa Agora vamos ver se o outro maluco tá tentando vir pra cá Vou matar ele já galera, de boa Caraca velho, minha vida tem que regenerar, meu Deus Minha vida não quer regenerar galera, meu Deus do céu Caraca, regenera, regenera a vida, meu Deus Caraca, ainda tá desceando velho Tá, galera, mano Eu tô com baita medo de ele matar aquele cara E ele conseguiu me matar Galera, ó a espada dele, meu Deus Caraca velho, mano Sai daqui parceiro, sai, sai, sai Vou esperar minha vida regenerar, meu Deus do céu velho Caraca, eu não sei se eu espero regenerar ou já ruxo pro fist galera Acho que eu não vou ruxar não velho Acho que eu vou matar esse maluco aqui primeiro Que vai que ele vem atrás de mim e tenta me matar Mano do céu Cara, eu vou ficar aqui em cima Esse maluco vem aqui e eu vou matar ele Aquele cara ali quase me matou velho Vem parceiro, pode vir parceiro Mano, vou te buscar mano A galera, enjoei Vou buscar esse cara aí Por que eu coloquei essa água aqui, meu Deus do céu velho Ah mano, esse cara que tá me irritando Ah, quer saber galera, fui Pô, esse maluco tá me irritando Tá, tá muito lerdo Já vou dar aquela ruxada da maruta pro fist De boa Beleza Já vem aqui ó Ele só não pode me tacar uva Galera, sem me tacar uva aqui Tô ferrado Ó, vou ver se ele não tá vindo Beleza Parece que não Pô, nesse tempo já dá pra me ter derrochado aqui Pegado os itens do baú e ficado de boa Galera Tá, mas enfim Vou continuar Vou tentar pegar do mesmo jeito aqui ó Consegui uma espadinha boa Já é alguma coisa Ótimo Já pegaram aqui também Já pegaram tudo Ah, galera Já pegaram tudo do baú, tá vendo? Se eu tivesse chegado aqui antes Meu Deus do céu Vamos tentar matar esse maluco aqui Vai pro void, galera Vai pro void, parceiro Vai pro void Beleza, galera O maluco tava fortão E a gente conseguiu matar ele, né? Caraca, que sorte Ele ainda tentou tocar o enderpeel aqui Só que não deu jeito Mas enfim Tá, agora falta mais dois malucos, galera Parece, né? Vou matar esse maluco aqui agora Vou matar ele de boa Ótimo Parceiro, não foge de mim não Não foge Parceiro, não foge de mim, parceiro Já vamos Ah Que trouxa, velho Que otário Tá, galera Agora só falta só mais um carinha Galera, meu Deus do céu Onde tá esse maluco, velho? Vou comer aqui pra minha vida Continuar regenerando, né? Vou parar de regenerar E é isso Tá, falta só a gente matar aquele cara ali, galera E a gente ganha, ganha Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Não, não, não Vai, vai, vai pro void, parceiro Vai pro void, vai pro void Vai pro void Meu Deus do céu Galera, vou morrer Galera Meu Deus do céu, galera Meu Deus Caraca, velho Meu Deus Não, não, não Sai, sai, sai Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Galera, acho que eu vou morrer, galera Galera, sinto muito Mas acho que eu vou morrer Caraca, velho É a minha vida, mano do céu Meu Deus Vai, vai Coloca esse bloco aqui Ai, meu Deus Morri, galera Sinto muito, mas morri Não tinha como, galera Ele tinha enderpeel Mas beleza, pessoal Espero que tenham gostado Dessa textura aqui E vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal A próxima textura agora Que eu ativei é a Papercurtout, galera Espero que gostem Como vocês podem ver Olha como é que é o inventário dela, galera Achei bem da hora Bem legal Bem interessante, né? Porque fica assim No formato de desenho É isso, galera Espero que tenham gostado Eu não vou ficar enrolando aqui, não Porque senão O maluco vai vir aqui Me matar, galera Tá, enfim Vamos dar aquela roxada marota, né? Beleza, de boa Espero que gostem dessa textura, galera Ela também é bem leve também E é isso, né? Pra você rodar Seu Minecraft já é mais FPS Tá, vamos pegar Nossa para aqui, de boa Opa, beleza Pegamos bastante coisa aqui, galera Já comemos nossa maçã aqui Já, ó De boa Agora a gente vem aqui, ó Vai tentar matar Esse maluco aqui Beleza Pode vir, parceiro Olha, galera Como é que o maluco fica Com a armadura Bem engraçado também E é isso, né? Tá Ai, maluco Você não vai vir pra cá, não Parceiro Nem você, parceiro Não vou deixar você vir pra cá, não Não, mano Na real Eu vou te ajudar a fazer caminho Parceiro Ih, o outro Acabou conseguindo matar ele, galera Tá, agora eu vou buscar Esse parceiro aqui Vou tentar matar ele, galera De boa De boa, beleza Vem aqui, ó Ótimo Vou continuar roxando Aquela roxada marota Beleza Vou comer aqui a maçãzinha De boa Tá com uma porção em mim Ah, acabou que o babaca Se matou, galera Tá, mas enfim Vamos continuar roxando aqui De boa, né? Ótimo Precisei fazer nada, velho Fiquei perdendo tempo aqui À toa, mas beleza, né? Enquanto isso A gente vai dando aquela roxada marota Pro fish Ótimo A gente dá uma olhadinha Pra ver se não tem ninguém É pegando a espadinha Essa espada vermelha aqui É de diamante também, tá, galera? Pra quem não souber E é isso, né? Tá Beleza Vamos matar esse maluco aqui já, galera Hã? Ué? Já venci? Ué? Assim sem fazer nada? Já venci? Tá, né? Beleza, galera Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal O seguinte Eu já tive a próxima textura aqui O nome dessa textura é It Leviosa, galera Espero que gostem Bom, pessoal Como vocês podem ver Ela é uma textura Bebê Neve também, ó Ela é um formato Meio que cúbico assim Bem lisinha também E é isso, galera Eu vou aumentar Pra caramba os FPS aí Do seu Minecraft Espero que gostem Tá, vamos pegar Nas coisas aqui de boa No baú já, né? Pra gente dar aquela Rojada marota pro fish Beleza A gente coloca Nas coisas aqui, ó Ótimo Tira essa espada aí aqui Porque senão Acaba me confundindo Aí eu pego a espada bosta Pô, podendo usar a melhor E é isso, galera Tá, vamos Roi o chá aqui Caraca, galera Mano Malu quase que mata a gente, galera Meu Deus do céu Caraca, consegui me salvar No último segundo agora, galera Mano do céu Parceiro Se vir vai tomar o vader Tô falando sério contigo Ah, não vou ficar Perdendo até por esse cara, não Vou tentar Pegar as coisas aqui do baú Se o maluco não tiver pegado tudo E é isso, galera Tá, vamos tentar matar Esse maluco aqui, ó Esse maluco Esse dois aqui de boa Beleza Já matamos já De boa Ótimo Agora falta matar aquele maluco ali Que tá naquela ilha Só que eu tô com medo De ir ali Ele tentar me matar, galera Tá, eu acho que eu vou Eu vou vir aqui E matar esse maluco aqui Caraca, o maluco O maluco tá atacando Enderpull aqui Ih, o maluco Tô indo até Enderpull, galera Vou meter o pé daqui Antes que a gente morre Tá Eu acho que já pegaram Todas as coisas do baú, galera Na real Eu acho que eu vou acabar morrendo, velho Tem maluco aí na ilha dele ainda Pô, nesse baú Não tem nada, velho Vou tentar matar esse maluco aqui, galera Se eu conseguir, bom, né Tá, vamos entrar aqui de boa Devagar Ótimo A gente já vem aqui por trás já Já com a parceira Eu sinto muito, mas Você vai ser combado agora Já morreu, beleza Só tinha um arco Nada de muito bom E é isso, né Tá, vamos tentar matar esse maluco aqui também, galera Vamos matar ele de boa já Beleza Já morre, já, parceiro Já morre, parceiro Já morre, já morre Já morre Já foi pro Void, galera Beleza Matamos o maluco, né Na real Eu achei que eu ia morrer pra ele, galera Mas no final das contas Eu acabei ganhando ele, né No final das contas Acabou que a gente ganhou Beleza Ai, meu Deus Eu ia tacar com a espada de fogo, galera Meu Deus do céu Ah Galera, vocês viram que ia cagar a boa Não dando, né Mas foi basicamente isso, galera Vamos pra próxima Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver É o seguinte, pessoal Como vocês estão vendo Eu já tive a próxima textura Como vocês podem ver O inventário fica bem legal Fica transparente com essa textura, né O nome dessa textura aqui É Master Default, galera E claro, óbvio Eu vou deixar ela aqui na descrição Junto com as outras, né Beleza, pessoal Vamos tacar essa porção de agilidade Aqui na gente Pra gente poder chegar aqui De rapidão, ó Nesse mini fish Beleza, de boa Ótimo Ai, meu Deus do céu Eu vou acabar morrendo Meu Deus Só que eu vou morrer Meu Deus do céu Caraca, galera Meu maluco quase que me mata Meu Deus Ah, que trouxa, velho Acabou que ele morreu, velho Caraca, velho Eu não sei nem o que eu fiz ali, galera Mas enfim A gente acabou ganhando, né Tá, mas enfim Vamos pegar essa espada aqui Que ela tá com afiação A gente já coloca aqui Eu vou tirar essa espada aqui Pra não me confundir Porque eu vivo me confundindo Com essas espadas E é isso, galera Agora só não pode vir Nenhum maluco Me taca uva aqui, né Pra mim não morrer rápido E é isso Agora vamos pegar as coisas aqui Rapidão desse fish Beleza, vamos pegar aqui, ó Boa Eu acho que ele já tá bem fortinho Já, galera Ótimo A gente pega esse capacete aqui Já veste ele Já coloca isso aqui Aqui Ele já começa a maçã Beleza A gente já pega as coisas aqui Desse baú também Beleza, pessoal Tamo forte Acho que a gente tá mais forte Que todo mundo, né Acho que a gente ganha, galera Se eu não der mole A gente ganha Com certeza, tá Vamos pegar esse arco aqui Colocar aqui Beleza, de boa Tirar esse aqui Eu gosto de organizar as coisas, galera Deixar tudo organizadinho Pra mim depois Não me ferrar, né É claro Tá Falta esse maluco aqui, ó Vai morrer já, parceiro Já morreu Beleza, galera Matamos um já, né Falta seis ainda Caraca, velho Falta muito ainda Tem maluco lá em cima, galera Qual... É... Ah, não Eu achei que o maluco fosse hack Ele tava colocando bloco rápido Tá, talvez Tava só de speed Tá Tem maluco ali Que acabou de tacar o enderpew ali, galera Vou matar ele ali já De boa Ótimo Vou atacar o enderpew ali Já vou matar ele já, galera Sumiu? Caraca, o maluco sumiu do nada aí, galera Caraca, que doideira, velho Tá, vamos Vamos tacar o enderpew ali Naquela ilha ali, ó Já vamos chegar lá, galera De boa Ah, meu Deus Ah, caraca, galera Mano, quase que eu me mato, velho Caraca Que que foi isso, velho Galera Quase que eu me mato com o enderpew, galera Caraca, de vez que eu nem enderpew Me troco Ah, meu Deus Caraca, calma aí Meu Deus, vou morrer Vou morrer Não Calma aí, calma aí, calma aí Galera, vou subir aqui Vou subir Meu Deus Coloca o bloco Caraca, galera Quase que eu me mato Meu Deus Caraca, o maluco deve estar pensando Que eu morri, galera Meu Deus Eu vou ficar aqui no shift Que talvez ele não me veja Caraca, mano Que que foi isso, velho Caraca, velho O maluco tá aqui em cima, galera Meu Deus Que épico Mano Eu tô com medo, galera De morrer aqui Caraca, velho Ele tinha tirado a água Eu ainda coloquei Consegui colocar o bloco E me salvei, velho Ainda Mano Que doideira, velho Nunca mais faço isso Tá, galera Eu vou tacar enderpeel Nessa ilha aqui Só não posso errar Beleza Eu tinha esquecido Até que eu tinha enderpeel Galera Caraca Gelei, mano Que que foi isso Tá, mas enfim Tem que ter que cuidar Pra não me matar agora, né Beleza A gente vem aqui Já mata esse maluco aqui já, galera De boa E já morre, parceiro Já morre, já morre Já morreu, já morreu Já morreu, já morreu Já morreu Só aceita Só aceita É isso aí, galera Beleza Ganhamos GG E a nós Beleza Agora vamos pra próxima partida Que eu vou mostrar A última textura pra vocês, galera Beleza, galera Voltei aqui, né Como você pode ver É o seguinte, pessoal Eu ativei a última textura Aqui pra vocês Pessoal Essa textura aqui É a mais leve De todas, galera O próprio nome já diz O nome dela é É Noleg, galera O nome dessa textura Caraca, velho É muito leve, galera Muito leve mesmo Pra vocês terem uma noção Não, no início Eu tinha falado com vocês Que normalmente Eu rodo meu Minecraft Quando eu tô gravando A uns 90 e 80 FPS, né E quando eu não tô gravando A 150 FPS Galera Agora eu tô gravando Eu tô rodando Entre 120 e 140 FPS, galera Caraca Essa textura aqui É muito leve, galera Muito leve mesmo Espero que você goste, né E beleza Já vamos pegar as coisas aqui Do Fist, né Antes que o maluco Chegue aqui e pegue E é isso, galera Vamos pegar essas coisas aqui Do baú, né De boa Ótimo Podia atender Uma Enderpool A gente podia ir lá Pro Fist logo de uma vez Mas é isso, galera Por enquanto Vamos pegar essas coisas aqui, né O que vinha E é isso, tá Vamos colocar essas coisas aqui De boa Ótimo Coloca aqui Beleza Eu gosto de deixar tudo organizado Pra depois não precisar, galera Vai depois não ter que precisar Caraca Eu achei que ia dar pra matar Aquele maluco ali Acabou não dando Mas enfim Vamos continuar aqui E é isso, tá Será que pegar as coisas aqui? Beleza Um localizador A gente já sabe Já pode saber onde os malucos estão agora Ótimo De boa Beleza, galera Eu tô querendo ganhar essa partida aqui Meu Deus Esse cara aqui é hack Caraca Desgraçado, velho Olha lá Já vai matar o maluco já, galera Beleza Vamos matar esse maluco aqui já De boa Ótimo Já vai morrer, parceiro Não vai matar não Parceiro Só aceita, cara Só aceita a morte Só aceita Só aceita, parceiro Só aceita a morte Caraca, galera Meu Deus Que que é isso, velho Caraca, esse maluco aqui Não era bobo não, velho Eu achando que o maluco era noob Tá, mas enfim Vamos colocar aqui, né Jogar essa poção em mim Beleza De boa Eu joguei a poção de regeneração Então já estamos de boa já Já tá vindo o maluco ali, galera Vou tentar matar ele Só que antes Vou tentar pegar alguma coisa nesse baú Tá, não vem nada de bom Vou tentar matar aquele maluco que tá ali Falta eu e mais quatro, né Na real Vamos matar esse maluco aqui Ai, meu Deus Ele já tá com o enderpole ali Tá, vamos matar esse maluco aqui Que tá correndo A gente já mata ele de boa O esquema é esse, galera A gente vai ficar matando um por um, né Até a gente conseguir matar todos Beleza Caraca, velho Esse maluco aqui deu uma lagada, hein Ou então foi eu que dei uma lagada Sei lá Meu Deus Meu Deus Vamos matar esse cara, galera Meu Deus Já morre, parceiro Já morre, parceiro Morre, parceiro Só aceita a morte Só aceita Corre não, parceiro Corre não, corre não Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita Beleza, galera Matamos um maluco de boa, né Caraca, velho Eu tô insano agora, galera Meu Deus do céu Joga isso aqui na gente Pra gente não morrer, né De boa Beleza E abra aquela olhada Falta só mais dois Galera, aqui eu quero ganhar essa partida Essa partida aqui É a última, né Que eu tô apresentando A última textura pra vocês É isso, né Tá, não tem nada de bom aqui Eu peguei esse localizador Caraca, velho Meu inventário é cheio de merda Mas enfim Tá, os malucos estão pra lá, né O localizador tá falando Caraca Tava precisando de porção de speed, velho Na real, galera Acho que eu vou tentar pegar o refil O refil desse Desse fish aqui De boa Porque já vai Já vai coisar agora em um segundo E beleza A gente já fica boladão aqui já A gente não precisa se preocupar tanto Boa Aqui maçã Já vem aqui Já joga esses lixos fora aqui Beleza Eu vou esvaziar Quase tudo, galera O inventário Vou pegar as melhores coisas aqui já, né E é isso Tá Vou pegar aqui as coisas também, ó Capacito de proteção 4 Beleza Tava precisando mesmo Tá, a gente coloca as nossas coisas aqui, ó De boa Ótimo Eu vou ganhar, galera Eu vou ganhar Agora eu tô insano Tô louco Tô muito insano Tô muito louco E é isso, galera Tá, vamos matar meu louco aqui já de boa De boa, beleza Vamos morrer, parceiro Parceiro, parceiro Parceiro Não vou morrer não, parceiro Vai morrer já Vai morrer Parceiro Já morre, parceiro Parceiro, parceiro Meu Deus do céu, galera Morri É, galera Perdemos Que bosta Mas enfim Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Pessoal, né Nesse último vídeo agora, né Nessa última partida que eu gravei Eu percebi que aquele maluco tinha caído junto comigo, galera Só que como eu tava um pouco mais embaixo Eu acabei morrendo primeiro, né E ele acabou ganhando É só você voltar aí na gravação E dar um pausa, galera Que vocês vão perceber Mas foi basicamente isso, né Foi justo Eu morri mesmo E é isso aí, galera Mas bom Pelo menos conseguimos ganhar umas duas partidinhas, né Se eu não me engano Se eu não me engano Foi a segunda E a penúltima, né Que a gente ganhou E espero que tenha gostado Lembrando que o link de todas as texturas Vai estar aqui na descrição Certinho E é isso, galera Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem o vídeo aqui no canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Entre as 5 e as 8 da noite Então, não percam É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau.